Será que é sonho mesmo? Hoje, acho que sonhei um sonho que estava falando de nós, de FG Boss e Marta Monsensuco aí. O que está acontecendo na final? Deixa eu ligar para a FG Boss, pá. FG Boss. Olha lá como nesse nome do filme Amo do Angra. O som do mundo triste está aqui. Vamos lá gravar uma cena, pá. Rechei de burro de nada, ministra sonho. Só pegar um soldado, senhor. Para a gente beber, ele forceria assim. Agora, não sei o Pedro. Vem Pedro, tire essa merda, pá. Aqui. E canava ula ula chota la vanada. E canava ula ula chota la camisa. Vão anivago. Vão anivago. Vão anivago. Ah, ele a me godi, pute o goma da moina. Vão anivago. Ah, ele a me godi, pute o goma da moina. Wai, uai, uai, umge-so com a pizana, mano Italanga mane, itatika mane, welele Itatika mane, italanga mane, welele Kuta kwa tamane, kuta nyo shamanika misavale Kuta batamane, kuta nyo chamane kamisabane Elza mitu, chashi comana hegina mona mama Nvelpe, chashi comana hegina mona mama Elza mitu, chashi comana hegina mona mama Nvelpe, chashi comana hegina mona mama Chashi comana hegina Nvelpe, chashi comana hegina mona mama Mw까지, chashi comana hegina mona mama Elza batamane, kuta nyo chamane sila defenders, chashi comana hegina mona mama Elza mitu, chashi comana hegina mona mama É dessa forma que venho abraçar o Mr. Azuko mais uma vez Mr. Azuko, Mr. Azuko, não resta aqui por de nada Mr. Azuko Guagua, 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 diga, 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 pesa Já não enche tempo de nada Mr. Azuko, só falta um saudado só Pra gente beber e fazer assim Guagua, Guagua, Sacameca 1 poinho, guaguig灰 Guaguagol Música Música Itatika mane, welele Italanga mane, welele Kutanyo chamani kami savaler Kutanyo chamani kami savaler Diposio